Agora eu tenho dúvida se o Arthur Gomes começa como titular ou não. Voltando de lesão, uma situação em que o Arthur Gomes precisaria um pouco mais de ritmo. Não sei, vamos ver o que o professor Fernando Seabra faz. Mas que ele, nessas ausências, principalmente ofensivas, ele faria uma diferença. Ele seria um cara que conversaria um pouco melhor com o Matheus Pereira. Eu não tenho a menor dúvida, CJ. E eu botaria o Arthur Vianna em campo e veria o que ia acontecer ali. Eu não acredito que o Seabra vai mudar o esquema tático. Porque nessa formação, o Ramírez e o Lucas Silva, ele muda o esquema tático. Se você tivesse atacantes abertos em muito destaque, o Caio Jorge já jogando, jogando bem, o Lautaro jogando bem, o Dudu tivesse chegado, sei lá, por exemplo, e quisesse jogar com três atacantes mais o Matheus Pereira, eu até acreditaria numa mudança de esquema tático. Mas com o Ramiro e o Lucas Silva muda? Eu acredito, o Ramiro, o Lucas Silva, Vitinho ou o Japa. Para manter o que ele vem fazendo nos últimos, não sei quantos jogos. Ele não mudou esse esquema tático nenhuma vez. Mais ou menos, né? Com menos de três volantes no time? Não lembro. Não lembro nenhum jogo. O Barreal fez essa função de volante pela esquerda. O Barreal jogou aberto como um ponto em algumas partidas. Em uma ou duas. Contra a Católica, foram dois volantes só. Em uma ou duas, mas ele vinha jogar muitas vezes por dentro, com bola, e fazia esse volante por dentro. Os jogadores que estão aí, nenhum pode fazer essa função. Nem Robert, nem Gabriel Verón e nem Matheus Pereira. Cumprir a mesma função que o Barreal cumpria. Não, só para desenhar então. Você colocaria quem de primeiro volante? Eu acho que vai jogar, tá? Ramiro. Fazendo a primeira volância ali? É, provavelmente. Ou o Lucas Silva, mas acredito que, assim, pode ser um ou outro. Não, não, lado-alado não. Ou o Ramiro ou o Lucas Silva, aí um dos dois também pela direita. Aí entraria... O Japa. Japa. Eu acho que o Japa está na frente do Vitinho um pouco. Mas apesar de eu gostar muito do Vitinho, eu acho que o Vitinho é um bom jogador. O Japa também. Japa pela esquerda. Aí viria Matheus Pereira. Arthur Viana eu acho que joga. Aí mais um atacante. O Verão, né? Tem tido uma sequência maior. Aí o Verão... O Verão não vem bem. Mas aí o Verão jogaria pelo lado que ele teve os melhores 45 minutos dele no Cruzeiro até então, que foi contra o São Paulo jogando do lado esquerdo. Quase todas as partidas que ele jogou ele entrou pelo lado direito e teve dificuldade. Ele ajudou muito o Willian, mas ele individualmente ele não foi bem. Então o Verão pode jogar do lado esquerdo e Arthur Viana pode ser essa opção. Não acredito três atacantes mais o Matheus Pereira. Entendeu o meu raciocínio? Não acredito. Eu estou tentando imaginar quem que faz esse corredor direito ali. O Matheus Pereira ou um Japa da Vila? O Matheus Pereira vindo para o meio e abrindo o corredor para o Willian. Mais uma vez o Willian vai ficar solitário então? Provavelmente. Isso é o que eu estou imaginando, tá? O que eu estou imaginando. E aí, Gris? Essas são as opções aqui, cara. Eu acho que é uma possibilidade, de fato. Eu acho que é até uma possibilidade de jogar com o Matheus Pereira como um falso nove, né? Pela ausência mesmo de opção. Não me surpreenderia. Também pode ser. Usar o Matheus bem solto lá na frente. Com pouca responsabilidade para defender. Usando três meias atrás dele ali. E ele mais solto na frente pela falta mesmo de um centroavante. Por mais que o Arthur tenha entrado bem contra o Vasco, foi nem muito bem. Mas, assim, por ser o primeiro jogo e tudo mais, um monte de desfalco que o Cruzeiro tinha, ele competiu, brigou e tudo. Fiz uma partida brilhante longe disso. Mas até cumpriu. Mas eu não sei se já está pronto para ser o titular desse time, né? Então, assim, pelas ausências, pelos problemas ali no setor de meio campo, pela ausência dos pontas e tudo, eu não me surpreenderia do Seabra usar o Matheus Pereira mais por dentro mesmo, como um terceiro atacante, mas vindo de trás, né? Então, ele tem alternativa. E o time tem mudado, né? A forma de jogar. O Rafa falou de, ah, tem jogado sempre ali com três no meio, mas em determinado momento jogou, de fato, com dois pontas mais abertos. Acho que foram, inclusive, os melhores momentos do Cruzeiro nesse campeonato brasileiro. Foi quando jogou com dois pontas mais abertos, né? A gente falou muito aqui do William ter companhia para jogar, né? Então, enfim. Eu tenho essa dúvida aí. Se vai Arthur Viana ou se vai um terceiro meio campista. O Cabido falou assim, ah, porque o Arthur Gomes, né? Retornando de contusão. Ô, gente, se o jogador está relacionado, condição ele tem. A minha pergunta é para você... Mas eu não acho que vai ser titular o Arthur também não. Então, a minha pergunta é, quando um cara volta de contusão, titular como o Arthur Gomes era, e nós tivemos, você falou em um bom momento, o momento pela direita dele junto com o William foi um ótimo... Mas foi uma vez, se eu não estou enganado. Foi um ótimo momento. E foi contra um time... É, uma ou duas. Assim, que é esse momento que o Barrel estava mais aberto pela esquina. Foi na independência contra o Lacaleira, né? Então, tudo bem. Que seja pela esquerda, capitão. Mas aqui, a minha pergunta nem é essa. Não, eu estou falando que dá para fazer isso também. Então, eu quero saber, assim, se o cara tem condição de jogo, se o cara está relacionado, é preferível começar com ele. E eu sei que você vai sacar porque ele não vai aguentar os 90 minutos, ou você segurar ele... Mas aí depende do quanto ele aguenta, né? Qual que é a previsão que ele aguente. Porque, por exemplo, ele vai estar relacionado para aguentar 30 minutos, 20 minutos. Pode ser uma possibilidade, até pela ausência de um monte de jogador, porque o Z não tem atacante. Isso. Então, ele pode ter sido relacionado meio no sacrifício mesmo. Olha, vai para o banco lá, se eu precisar de você, 15, 20 minutos, eu vou te usar. Que é o que eu imagino que vai acontecer. Entendi. É porque ele era o titular absoluto. É, eu... Mas eu acho que ele entra depois. É, pois é, porque, assim, ele está bastante tempo fora e não tinha muita previsão dele estar à disposição nesse jogo, né? Eu acho que ele está indo muito mais pelo sacrifício mesmo. Pelas ausências. Pelas ausências. Porque você já tem relacionado o Bilu, que não joga há um ano e cacetada. Perfeito, perfeito. Você não tem um monte de atacante e o Seabra deve ter olhado para ele e falado cara, você acha que você aguenta 15 minutinhos, 20 minutos? É, para ajudar ali. Para ajudar ali no segundo tempo, ganhar um pouco mais de ritmo também. Mas é o que eu estou falando, é a sensação. Eu acho que se ele aguentar, por exemplo, ah, não, estou bem, eu aguento 60 minutos, ele vai ser titular. Então, eu acho que ele vai ser titular, então, eu acho que ele vai ser titular.